Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E novamente com o jogo Gang Beasts, hoje seremos tubarões e vamos voltar Novote para aquele barco Lembra daquele barco que aparece um monte de tubarões no meio do mar? Lembro Só que hoje será aqui ó, batalha de tubarões de verdade Que são aqueles tubarões lá versus os tubarões de massa de modelar Que somos nós, quem será que vai ganhar? Claro que nós né velhote Será? Então bora começar, vamos fazer essa viagem para o meio do mar Chegamos aqui no meio do mar e até agora está tranquilo hein? Estou aqui curtir um pouquinho, esse novo barco Curti aqui a vista enquanto não acontece nada, está tranquilamente ó, como eu sou um tubarão, eu posso mergulhar, será? Eu posso, eu sou tão corajoso Tu vai mergulhar velhote, tem certeza? Que novote, está aqui querendo me empurrar Eu te empurrar? Eu sou muito corajoso Novote, lembra que somos uma dupla É nós dois contra os tubarões de verdade Por que tu está me empurrando então? A não ser que tu queira me jogar para o meio dos tubarões de verdade Aí não faça isso Olá Eles já estão chegando Chegaram, chegaram para a festa Ai, eles estão indo na tua direção velhote Me ajuda, por favor Me ajuda Peguei um Boa, bora pega eles Derrota eles Não deixa ele fugir Peraí, eu quero Então deixa Eu estou tentando subir aqui que eu não lembro como é que faz para subir Velhote, ele é muito forte Não Aê, estou aqui Peraí, eu vou te salvar Me dá a mão Me dá a mão Eita Novote Me ajuda Opa, obrigado Obrigado Novote, serviu de escada Agora, ó É assim Lembra? Eu lembro como sobe assim Opa, obrigado Novote Valeu É assim, ó Aperta esse botão Como é que é o botão mesmo que aperta? Como é que faz? É o A Tu segura com uma das mãos, aperta o A Ah, tá Depois segura com a outra mão, entendeu? Consegui Agora deixa eu te ajudar Me dá a mão, Novote Me dá a mão Estou tentando Segura na minha mão aí Segura Agora Eu vou te salvar Puxa aqui Estou subindo Eu caí do nada Eu não sei Eita Ele está vindo Corre Corre Não pegou não Não pegou nem eu Peraí Estou subindo Nós somos tubarões e não sabemos nadar Como assim? Será que a gente sabe nadar? A gente não me puxou Veteu Socorro Novote venceu Eu não entendi Por que que tu venceu? Porque tu caiu primeiro Tá bom Então, ó Novote tacou uma estrela Mas eu acho que Novote tava Em comum ali com Os tubarões de verdade Acho que tu armou um plano Pra tentar me derrotar, viu? Evelhote Sabe uma coisa que eu tenho vontade Que eu nunca falei aqui? Que? Vem cá Que? Lá vai É alçapão que chama, é? Eu não sei Ah, pra gente tentar colocar um tubarão lá dentro? É, eu queria botar um aqui dentro Sabe a gente que consegue? Eu acho que sim Bora tentar Ah, lembrando Eu sou o roxo Eita, que isso? Novote já me deu aqui Me acertou no rosto Eu sou o tubarão roxo E Novote é o tubarão amarelo, né? Aham Deixa eu pegar aqui Puxa Bora puxar Tentar armar Uma armadilha Pros tubarões de verdade E pessoal Quem assistiu O primeiro episódio Desse Dessa viagem no bar Comenta Eu assisti Que eu gravei uns meses atrás Que inclusive A gente gravou sozinho Também com a Tia Graça, né? Aham Vamos lá Puxa aqui Tá difícil abrir aqui, né? Peraí Calma Que eu sou forte Eu sou um tubarão Tubarão não é fraco, não Peraí Novote, mas cuidado Pra não cair aí dentro, viu? Agora tua vez Abre essa aí Pronto Agora sim Vamos lá Agora Lá vem, lá vem Pega ele, puxa, puxa Ele caiu Peraí Eu acho que puxar não é uma boa ideia Então pera A gente vai ter que servir de isca Quando ele vier A gente sai do meio, né não? Eu acho que fica bem aqui Porque ele vai pular Tentando me alcançar Mas ele cai bem aqui Tá bom, então bora Novote, vamos lá Se segura aí Cuidado Que a qualquer momento Tubarões podem surgir De qualquer lado Tanto daqui Quanto dali Ali Pega, pega Puxei, puxei Puxei, puxei Pega Deixa eu puxar Puxa, Novote Puxa aqui Vai, velhote, vem Tá puxando, tá puxando Pra cá Bora Puxa aí Puxa o tubarão Não deixa Eu tô forte, ó Tá caindo Tu quer me empurrar, Novote Tu tá querendo me empurrar, né? Então se eu pudesse fazer isso Eu já teria feito isso Novote, mas será que um tubarão gigante Cabe ali? Eu acho que cabe Então bora, lá vai Segunda tentativa Agora a gente consegue, pessoal Sabe que tem uns menores, não tem? Sério? Pra mim é tudo do mesmo tamanho É verdade, como é que faz pra levantar mesmo o outro aqui? Que eu esqueci Y Novote, sai Tu quer me empurrar aqui? Assim, né? É assim mesmo Tu tá querendo me jogar? Lembrando que é nós dois contra os tubarões de verdade Eita E lembrando que se a gente demorar demais O barco vai começar a afundar, né? É verdade Nossa, ele é super veloz O que é isso? Tem um tubarão gigante aqui É um gancho Olha ele Eles estão batalhando entre si Eu vi Tubarão, eu tô aqui Vem cá, tubarão Olha aqui Não quer vir, não? Somos iscas Aqui, ó Eita O barco começou a mexer Evelhote, eu só te digo uma coisa Se esse tubarão não vier Tu vai ser o tubarão Que eu vou botar lá dentro Ah, é? Eu posso fazer muito bem isso aqui Tipo assim, ó Socorro Socorro, não Não, Novote, não Eu não Vai pra lá Ah, não Tá isso Eu tô brincando Olha o que ele fez, galera Eu sabia que o Novote tava tentando me derrotar Aê Agora Agora vai ser batalha entre si E ó Afundou ali, ó Olha, chegou Quase que ele me joga lá, né? Quase Foi muito pouco E quem conseguir seis vitórias primeiro Ganha o jogo, ok? E aproveitando pra pedir o like pro pessoal Vou contar até três E você deixa o like aí Bora lá, Novote Um Um Dois Dois Três Três Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Que ele grava vídeos todos os dias Passa lá que tá rumo a 200 mil inscritos E bora tentar de novo Eu vou abrir lá o sapão Pra ver se vai dar certo essa nossa técnica Será que vai dar certo? Ah, eu vou pra lá também Bora lá abrindo uma porta Só que Novote Não vai me derrubar dessa vez Por favor Não, não vou derrubar não É porque demorou demais, velhote Eita Já veio um ali voador Volta aqui Ainda bem Ele nem caiu no barco, né? Quase Já pensou se ele caísse aqui certinho Deixa eu pegar aqui Pega uma tampa Pega uma tampa Abre aqui Opa Não, é porque eu tô pegando a mesma que tu pegou Pera aí Calma Puxa a tampa É tão difícil usar aqui as nadadeiras Eu acho que é desse lado aqui, ó É melhor Pega Entendeu? Pronto Aí Puxa Aí Lá vem, lá vem, lá vem Corre Ó, velhote, vai Quase É porque eu não tô conseguindo puxar Isso aqui é muito difícil Essa fantasia de tubarão é muito difícil de pegar as coisas É assim, ó Ah, pronto Ensinou, velhote Beleza, vamos lá Agora sim vamos conseguir no vote Empurrar Vem cá Que eu não tenho medo de tubarão, não Eu não tenho medo de tubarão Pode vir Vem cá Nossa, eles estão batalhando Estão batalhando, pois é Tá tendo batalha de tubarões de verdade Enquanto eu só observo Cadê vocês? Vem tubarão Vem aqui logo Por favor Ih, olha aí Quase Quase Que ele chega Por muito pouco É só a gente puxar e sair correndo Vamos lá, vamos conseguir Vamos conseguir Que nosso objetivo é esse Botar um tubarão aqui dentro Vem tubarão É agora Corre Corre Todos esses tubarões Tô achando poucos Eu também tô achando Tubarão quase não vem Será que eles estão indo pro outro lado? Pode ser Ah, nossa técnica não vai dar certo Nosso plano secreto Puxa É um tubarão aí Novote, quando o barco ele fica afundando Aí fica mais fácil Olha ele, olha ele Caiu Aqui Pega Não Me puxa, Novote, me salva Eu vou tentar puxar ele Tá, vou te salvar Ele me mordeu Ele me empurrou Socorro Sai daqui Salvei Obrigado, Novote Ainda bem Eu acho que Aqui, aqui Conseguiu Bora Vem cá, tubarão Nossa, ele é gigante Eu acho que não cai Não, Novote Só se der muita sorte Pra ele cair nessa parte Eles estão vindo muito rápido Então Vamos, velhote Tremeu o barco aqui Tremeu Eles gostam de vir aqui pelo lado Aqui Quase Aqui Vem Vem cá Olha que ele é menor Parece ser menor Bora tentar puxar ele Vem Agora vai Bora tentar ver se a gente consegue Agora vai vir aqui Eu tô achando que o barco aqui Tá afundando aqui na frente Tá mesmo É agora, Novote É agora que vai vir Pera aí Olha, quebrei isso aqui Eu sou forte, ó É nossa chance Ixi, afundou É agora Cadê? Venham Velhote, cadê eles? Eles vão vir agora É agora, Novote Estão vindo Aí quando eles chegarem aqui Eles vão cair nessa parte Será? Eu acho que sim Mas já tá afundando tudo Ai, ai, ai Cadê? Vem, Velhote, rápido Vem pra cá Não deu certo Não deu certo Nossa técnica Vem cá, tubarão Vem cá Vai, ele vai cair Não, não Ele vai cair Eita Socorro Velhote, vem Vai pra cima, vai pra cima Corre no vote Anda pra cá Corrido Tô tentando Não tento nada Enfim Aqui, tô aqui Aí Nossa, tá difícil de andar Tem que ficar aqui, ó Porque a gente cai Vem aqui, ó Tá Olha ali o tubarão Nossa técnica não deu certo Aqui a gente tá salvo Ufa Pera aí, cadê a jaula? A gaiola, cadê? Cadê a gaiola, a jaula? Vixe Eita Velhote Socorro Te pegou de novo Não, você não vai levar meu amigo Não Socorro Aí ele me levou No outro O que que tá acontecendo? Porque só eu Toda vez eles tentam me pegar Esses tubarões malucos Ae? Calma Calma que agora Dessa vez A gente vai conseguir levar um tubarão Pra aquele lugar, galera Porque não tá dando certo Essa técnica Eu acho que aquele Aquele alçapão É a prova de tubarões Porque do jeito que tá Não tá dando certo Eu já tô com 3 vitórias Pois é, eu tô com 0 vitórias Mas o que importa É aqui que a gente vai batalhar com eles Agora vai dar certo Eu vou enfrentar Cheguei Bora lá, Novote De novo Estamos aqui tentando Abrir esse alçapão Que nunca dá certo É porque a gente Toda vez que o tubarão vem A gente nunca tá aqui Na hora certa É, vem Puxa Puxei Consegui Agora Não era tu que conseguia, Novote? Não era tu que conseguia? Não Velhote O velhote Enganou Não foi sem querer Não foi sem querer Eu fui tentar Abrir a outra porta E tu caiu Sozinho Não foi, galera? Ele caiu sozinho Eu não fiz nada Pera aí, calma Desculpa, Novote Mas tá aí, ó Tá empate Porque tu também me derrubou uma vez Agora eu já te derrubei também Eu quero agora Entrar nessa gaiola aqui Baixa ela Tá, pera aí Qual que baixa? É esse aqui, ó Qual que é? É esse? Eu nem sei Deixa eu ver se é esse Esse aqui se mexe É esse outro aqui Deixa eu ver Ou então, velhote É pro outro lado Não, era porque tu tava pro lado errado Ah, tá Pronto, vai Ah, é assim Caiu Então, Novote E agora? E agora eu não sei Só sei que ela quebra do nada E o alçapão Esse alçapão A gente ainda não conseguiu fazer as coisas Tchau Ó, lá vem, lá vem Cheio de volta Ai Socorro Puxei Peguei, Novote Pesquei Pesquei Vem, eu tô aqui Eu tô aqui Ele te levou De novo Eu não tô vendo nada Eu tô aqui na água com o tubarão Cadê eu? Tu tá onde? Cadê eu? Tu não perdeu ainda Perdi Nossa, quase foi por muito pouco Galera, eu consegui quase pescar o tubarão Pra puxar pra cá Mas será que eu não sou forte o suficiente Pra poder puxar ele? Vamos lá Cada um pega um tubarão Vamos ver quem consegue sobreviver Mais tempo Tá, a gente pode fazer Nadando nos tubarões Então bora pra parte do alçapão Vai que a gente pega E vai que a gente consiga derrubar um lá também Pode ser que dê certo Então bora A gente vai fazer as duas técnicas A do alçapão E nadando com os tubarões Vamos lá Puxa Puxei Opa Toda vez a gente vê que consegue Eu tô tendo dificuldade agora Agora foi Abrimos Deixa eu abrir essa outra Agora eu consigo Pera aí Dá licença Dá licença no vote Tá, vê se consegue Pronto Olha aí Agora vamos lá Está na hora Da Do surf com os tubarões Assim que vamos aprender a surfar Tinha um bim aqui, né? Ele sumiu Sumiu? Cadê? Não, mas nem chegou a pular Olha lá Tá ali, tá ali, tá ali Já vi Eita, vem cá Vem cá Pega, pega, pega Ele me derrubou Vai no vote Boa, boa Puxa 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 ele Puxa ele Puxei Peguei a cauda Peguei a cauda Peguei a cauda do tubarão Você não vai embora Você vai ficar aqui Eu não vou levar o velhote Aí Puxa É porque ele também nem pulou direito Eu não tenho dedos pra poder puxar ele Eu tenho essas barbatanas Essas nadadeiras aqui Que não ajudam em nada Mas tudo bem A segunda vez a gente consegue Olha essa vista como é bonita A velhote Nossa, é muito bonito A gente tá no meio do mar No meio lá do oceano atlântico Agora vai Cadê esse tubarão? Agora vai dar certo Pera aí que eu tô preparado Tô preparando aqui as minhas barbatanas Deixa eu treinar É o treino Poderia ter uma Alguém ficar naquele gancho E servir de isca, né? Não, mas aí isso não dá certo Porque assim Quando a gente pega E depois de um segundo Cai Eu não sei Parece que ele perde a força Ah, deve ser mesmo Olha aí Não aguenta a gente, né? Aham Não aguenta aí Tipo, a gente fica Todo assim, caído, ó Olha Ali Acho que ele está prestes A pular Olha Cadê esses tubarões aqui? Podem vir, tubarões Bora logo Eu tô aqui, ó Tem que ficar bem aqui na frente? Será, ó Olha aí, não vou Tubarão Tá me vendo aqui, não? Interrimou, né? Eu tô aqui, ó Olha onde eu tô Eita, como que tu subiu Tão alto? Eu não consigo Deixa eu tentar Eu tô muito poderoso aqui, ó Ai Venham Aí eu posso chamar eles pra cá Aí eles vão dar um super pulo Aí eu tento trazer eles Ó, pulou Chegou aqui Chegou, chegou Nossa, mas ele Chegou, cadê? Ele pulou muito baixo Ele pulou baixo demais? Ah não, não acredito Agora vem, agora vem Bora Cadê esse tubarão? Vem pra cá Pode vir, pode vir Venham, venham Tem um portal secreto aqui esperando vocês Vem cá Pois é Vem cá É agora ou nunca É um portal muito legal Aham, tá na hora É agora ou nunca Ah não Ah não, não acredito De novo Eu acho que agora a gente tem que subir Vamos velhote, rápido Antes que tu Eu queria só trazer o tubarão pra cá pra ver o que acontece Não acredito que nosso plano não vai dar certo Vem logo Eu acho que eles já entenderam o que a gente quer fazer, entendeu? Já sei, Novote Eu vou tentar ficar aqui e ver se eles vêm Ai Eu tô nadando Caiu Eita, caiu Certinho Quase Pega Vem Ele me derrubou Vamos aqui Eita Eu não acredito Nada Eu não acredito E se eu fizer isso aqui? O que acontece? O que? Você tentar nadar pra aquele buraco Ai Cadê? Ai, consegui Felhote Segura aqui Aqui O que aconteceu? Eu tô me vendo Ai Tu caiu Ai, eu caí O tubarão te pegou Eu tava aqui o tempo todo Eu fui tentar nadar pra alçapão e deu muito errado Galera, olha a diferença de 5x1 Ah não, não acredito Pera, calma Calma Que vai ter a última estratégia aqui Nossa, a gente não conseguiu levar nenhum tubarão pra lá Será que é impossível? Pois é, tá tão difícil Será que tipo, quando eles passam lá é tipo um chão pra eles e não tem buraco? Ah, velhote, faz sentido Mas a gente nem viu, eles nem chegaram aqui, poxa Bora Parece um objeto que a gente pudesse pegar e jogar aí dentro, né? Pra ver se funciona Tipo isso aqui, ó Um gancho Mas só se ele quebrar Um gancho Aí a gente abaixa o gancho Faz isso Cadê? Abaixa o gancho Sabe, tu tinha uma ideia O que? Eu me seguro e tu tenta me botar ali Olha lá Eita, vem Vem cá Vem cá Não, não Eu fiz um... Aí eu me seguro no gancho e tu vai me descendo aí Eu vou ver o que tem lá dentro Ah, verdade, Novote Vai Bora Deixa eu trazer Pera aí É pra que lado? Puxa o gancho Pula aí pra cá Vira Deixa ele virar Pronto Tá aí Cadê o gancho? Cadê? Como que faz pra ele vir mais pra cá? Ah, tem que subir um pouco Tá Deixa eu tentar Pera aí É no outro Puxei Só um pouquinho Subiu pra... Tá subindo ou tá descendo? Tá descendo Desceu, agora pra esse lado aí Tá, sobe Tá bom, tá bom Não muito Eita, pera aí Subiu muito E esse que é o que? O outro ele gira Entendeu? Tá Então vai Tem que descer um pouquinho E depois virar Olha, olha ali Vai, Milão, vai Aproveita Vai, vai, empurra Vai, a gente consegue Você vai cair lá A gente não conseguiu Não Não vai não Ah tá, levou a gente O que aconteceu? Eita Eu vou perder E agora? Não acredito Quem vai perder? Empate 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 Nossa, só foi por muito pouco, galera Aham Por muito pouco Ele caiu certinho Não, mas agora eu acho que vai dar certo, hein Bora usar a técnica do guindache lá E depois a gente vai que um tubarão caia É, eu acho que dá certo Porque a gente vai ficar lá certinho no buraco Aí ele vai cair, né Tá, então bora Novot vai explorar Pra ver o que que tem nessa passagem secreta Se prepara Esse aqui, ele gira Tá, deixa eu só abrir logo aqui Peraí Calma aí Abre lá um lado que eu abro esse, vai Poxa Deixa eu abrir Eita, quase que eu caia lá no... Vem Eu não tô conseguindo agora Tem que ser aqui, ó Desse lado Tem que ser no meio, né Pronto, consegui Puxa Não, não deu certo Vem cá Aí, consegui Consegui Aí, agora vamos girar Girou, né Esse é o que gira Pronto, né Tá onde? Onde é que tá? Acho que tá girado pra cá, não tá? Ah, tá Agora desce um pouco Vou descer, peraí Segura aqui Pra que lado é? Pra frente ou pra trás? É pra frente, eu acho Tá descendo? Quer dizer, pro outro lado Tá, pra esse, né Pronto Vai, Novote Eita, é porque foi demais Foi? Mais um pouco E agora? É porque tu girou ele, né Girou ele, girou, ó Aqui, ó, tá aqui Agora eu vou girar então, peraí Quero segurar ele Vai, agora foi Foi? É onde ele tá? Deixei, deixei Eu vou pra lá, vou pra lá Tá, vai Não mexe, não mexe, não mexe Será que tu vai conseguir? Vou conseguir Eita Tubarão voa aqui Eita Caiu Caiu, Novote Vem cá Vai Sério? Vem pra cá Volta aqui, Tubarão Nossa, são dois agora Dois, Novote Eles pegaram o gancho Segurei no gancho Eita Ele me derrubou aqui Ele vai te derrotar Peraí, deixa eu subir de novo Sobe É pro outro lado, acho É pro outro lado, né Sobe Subiu? Não Eu acho que quebrou o gancho, na verdade Peraí, vai Tá funcionando? Ó, Tubarão Caiu Olha aqui, Novote Vem, Vem, Vem Puxa Vem, vem Puxa pra cá Vem cá Eu vou tentar puxar Volta Vai me levar Tu caiu, foi? Eu fui pular Tentando segurar E deu tudo errado Eu acabei caindo, galera Deu muito errado A gente tentar Puxar o Tubarão Pra S Ao sapão Mas, pelo menos A gente tentou, né? Aham Então, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau, Novote Tchau